Lá está no ar o NIT Notícias. Dando sequência à série de entrevistas com mulheres de histórias inspiradoras, hoje conversamos sobre segurança pública e pioneirismo na criação do departamento especializado no atendimento a grupos vulneráveis. E para falar sobre o assunto, é com grande prazer que hoje recebo nos estúdios a delegada de Orlize Telles, atualmente delegada do DEPAMA, a Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente de Sergipe. Boa tarde, delegada. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Saulo. Obrigada. Delegada, seu currículo é construído com vários momentos de pioneirismo. Olhando um pouco para trás, como é visualizar hoje tantos feitos importantes nessa sua carreira? Tem um jornalista aqui que disse que o meu nome devia ser pioneira, porque eu também fui a primeira mulher a pintar futebol em Sergipe. Então, as pessoas brincam comigo. Mas eu nunca fui buscar esse pioneirismo. A questão é que sempre que me apresentaram uma possibilidade e uma missão, eu abracei essa missão com todo fervor. Eu me dedico, eu faço o melhor que eu posso fazer. Coincidentemente, a maioria delas eram espaços que eram historicamente ocupados por homens. Mas eu nunca me importei com isso. Eu nunca quis competir com os homens. Eu acho que a preocupação de nós mulheres não é competir com os homens. É ocupar o espaço e dar o melhor de nós. Foi essa construção que eu fiz ao longo desses quase 32 anos. Todo esse trabalho motivou que a senhora fosse uma inspiração e um exemplo para outras mulheres. Como é que a senhora vê essa posição que a senhora ocupa hoje em dia? Eu sou filha de um povoado do sertão. Quando eu percebo que o que eu sonhei lá atrás, porque com oito anos eu já dizia que seria da justiça, que faria direito, eu percebo que valeu muito a pena e que vale acreditar no seu sonho. Sabe, a gente às vezes exige que os outros... Ah, meu pai ri do meu sonho, minha mãe, meus irmãos, meu tio, a sociedade. Mas riram muito do meu sonho. Porque uma menina do interior, que nem água na torneira tinha, no sertão não tinha, dizendo que queria ser do direito, e eu fui a primeira mulher da minha terra a se formar em direito, por uma universidade federal daquela época que só tinha ela. Hoje não, hoje a gente tem a UNIT aqui, um complexo desse. Então as pessoas tinham outra chance. Eu não tive a chance que hoje os aracajuanos e os egipanos têm. Então mais um pioneirismo. Então assim, acredite, acredite em você. É possível. E a educação muda a vida das pessoas. Muda totalmente. Aliás, o que muda a nossa vida é a educação. Porque você passa a ter voz, passa a ter fala própria, passa a entender e ter uma percepção do mundo a partir do seu conhecimento e do seu olhar. Porque via de regra, a gente acaba recebendo o olhar e a percepção do outro sobre o que nós vivemos. Agora, delegada, aquela menina lá de trás do sertão foi a pioneira também na construção de um departamento que atua com várias delegacias. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse processo junto com as suas outras duas colegas de trabalho para criar esse departamento. Eu havia sido delegada da Delegacia de Proteção ao Menor, que trata do infrator. E percebi que a vítima não tinha nenhum atendimento. Ela ia para todas as delegacias da cidade. E muitas vezes é uma especialização no atendimento. Eu digo, a gente precisa criar uma delegacia para a criança. Depois eu vi o idoso também vulnerável. Juntou-se Georg Lise, Daniela Ramos Lima, Iracy Mangueira, que hoje é juíza. Tivemos, no segundo momento, o apoio do delegado Alessandro. E os quatro pensaram em ampliar o projeto. Eu pensei apenas em uma possibilidade. Mas cada um foi agregando. E hoje o departamento de atendimento a grupos vulneráveis é modelo para o Brasil e é copiado, inclusive, em outros estados. Delegada, obrigado por esse momento de aprendizado. Foi um prazer entrevistar a senhora. Obrigada, Saulo. O prazer foi nosso. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você. E até amanhã.